Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num dilema sem saída Querendo tirar a própria vida Talvez em suas ceias Como o líquido da morte Aniquilando a vida E a sorte Lá vai a resposta Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele lida-te da morte Jesus Ele é o pão da vida Jesus Ele tem sempre uma saída Jesus Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Jesus Ele é o pão da vida Jesus Ele tem a mão, a vida Jesus É a vida É a vida Jesus 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 Tchau, tchau.